Erupção na República Democrática do Congo deixa mortos e desabrigados, lava do vulcão chegou a vilarejos. Autoridades locais dizem que 15 pessoas morreram, cerca de 30 mil moradores da região de Goma tiveram de deixar suas casas, há crianças desaparecidas, diz Unicef. A erupção do vulcão no Monte Niragongo, na República Democrática do Congo, matou 15 pessoas, informaram autoridades neste domingo 23, o fenômeno gerou caos na cidade de Goma e nos arredores, onde vivem cerca de 2 milhões de pessoas. Mais de 500 casas ficaram destruídas pela lava, e cerca de 30 mil pessoas tiveram de fugir das áreas afetadas. Muitos migraram para Ruanda, país na fronteira com os locais mais atingidos, além disso, segundo a Unicef, mais de 170 crianças estavam desaparecidas. O centro de Goma em si não foi atingido pela lava, mas o ar da cidade ficou difícil de respirar por causa das cinzas e pequenas vilas nos arredores tiveram construções destruídas pela erupção. Moradores da região não sabem o que fazer, segundo relatos obtidos pela agência Associated de Press. As pessoas ainda estão em pânico e passam fome. Não sabem nem onde vão passar a noite, disse a Lumban Sutoi, um dos moradores, a AAP. Goma passou por tragédia semelhante em 2002, quando o mesmo vulcão entrou em erupção e a lava chegou à cidade. Centenas morreram na ocasião, e mais de 100 mil ficaram desabrigados.